Good boy looks fly, Bruno looks fly. Vamos agora. Come on, Marcelos. O Bruno quer muito ir. Andar de camelo. Quer dar de camelo mesmo? Mas como é que o camelo vai aguentar por você? Problema dele. É sério isso? Faz agachamento. Acho que não vou deixar não. Eu não acho que vai dar de camelo. Não vai dar, né? Eu não acho que é muito pesado, né? O que você acha? Talvez... Talvez não. O Prontado soltar agora. Vamos perguntar. O Prontado soltar. Não é aqui não. É aqui mesmo. 22? Ah, 22? Não sei o quê. Acho que ele apertou. Não, não. É, Bruno? Primeira vez no deserto. Primeira vez? Sim. Primeira vez. Você já passei antes... Boogie? Boogie, Boogie. Boogie? Não, Boogie. Boogie. No Brasil... Boogie. 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 Boogie? Esse francês nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Ele vai estar em depressão assim que chegar na França. Se tiver mais nós na vida dele. Você nunca vai ser assim, Guilherme. Você está mal. 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 Marcello. Brutal. Algunsijos do preso. Chora. Chora. Chora, Chora, Chora. 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 Chora, Chora. Chora. Marcelo, Bruno, cada vez que eu venho My girl, my girl, Ben, my girl, my girl Ben, my pants Sit on my pants Never been in a boat with you again You tried to kill me Oh, I felt sick Fui no barco correndo, quase que eu morria Vomitando? Pô, fiquei, não vomitei, mas quase vomitei Pô, fiquei com oi Não, não vomitei Um abraço Pai, fã, fã Fã Pai, fã Pai Doido! Meu deus! Obrigado, meu amor! É uma praça! Essa energia é gay Sim! Você é gay do Brasil Você? Essa? Eu sou gay? Sim! Ok, muda! Essa? Essa é para um homem forte O que você pode fazer? Pense! Traz os bebês! Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não O que ele pegou esse? Mudou mesmo? Mudou Mudou Esse aqui já... Ele vai ficar com trauma nesse moleque aqui Vai ver Não, não 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 Não, não A mão A mão O que é isso? O que é isso? Vai, vai, vai. Não entra. Mano! Pode tirar. Pode tirar. Pode tirar. Nunca quis entrar em você, nunca. Estúpido. E aí, o bagulho da cabeça. Ô, Rude. E só o bagulhinho da cabeça. Cadê? Vai ficar na hora com isso. Você faz? Não, não vi essa. Ah, tu postou antes de mim. É essa, essa sim. Agora eu vou colocar dois. Big Jacka. Falando do Brasil. É... A Ciclo. 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 Antes de ir prazer. Ciclo. 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 Ciclo, eu não sabia que você era bem. Não. . . . O que é isso? A gente não vai fazer isso. A gente não vai mudar o time. É? Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Eu vou fazer o meu Deus. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nada de estudar, solta! Vem desventando! Tá frigo onze aí, ó! Escura essa cabra aqui que eu tô com medo! Boa noite! Obrigado, cara! Obrigado! Obrigado, Soltan! Obrigado, Soltan! Obrigado, Soltan! Marcelo, você está pronto? Sim, eu estou pronto! É um grande momento para mim! Vem, vim! Vem, isso é um grande. Caralho! Meu Deus! Nica! Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. Que chama de companhia? Desert Strong Desert Strong? Strong? Storm Desert Storm Wifi crazy Let's see if the big guy can keep up We'll see His ass is gonna be on fire His ass of good boy large clothes Large clothes Open and close That's gonna be easy, we're gonna find that now Come, come, let's show you Go, go there Mano, bagulho muito louco Thank you Amazing, Marcel Take a little from the ground You're gonna put the ground on the ground You're gonna put the ground on the ground Look at him, three times It's all that I'm gonna say It's all inside It's all inside You said he's not He's not saying he's not He's not strong Look at him, look at him Look at him Imagine him beating a Cana Uh Paz, Adam, you're not getting that crap What you're saying You're not getting that crap You're not getting that crap What the fuck is this These guys are very crazy Got a lot of people driving man They're too crazy Dá medo? Porra demais Você teve medo? Porra, pra caralho, medo de não vir um carro de frente É, porque aqui não tem tráfego, né? Não tem como saber se tá vindo ou não Não tem como E o outro é um psicopata Aí vem os morros assim, ó Aí você não sabe se tá vindo Em inglês, psicopita Psyco 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 É Psyco Psyco, Psyco 1, Psyco 2 Mano, o magrinho é bom de roda, moleque Ele é bom, mano Mano, que drift que a gente tá fazendo Eu falei que a gente tá com alemine A gente tá com alemine É, nada Puta, aí sim É o que ele falou Ele não entendi nada dessa carreira Também não Aí sim o que ele disse Ele não entendeu nada Eu achando que ele tava entendendo Bruno, are you ready? Caramba, let's go Marcel, é o que? Yeah, we're ready Ready Good boy Ready? Ready Music is the best A little center Yeah Yeah Good Good Woo Back 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 Do you think? I thought it Great And it will work Let's hold up Vamos lá. 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 Vamos lá.